Cuxu Pé apresenta Cuxu Pé em Foco Você sabia que cada solo possui diferentes tipos de argila e que esse é um fator determinante para a melhor correção de solo? Mapear estas argilas auxilia não só na definição nas doses, mas também em quais tipos de adubos e corretivos utilizar. Garantindo assim maior reatividade para suprir a demanda do cafeiro e obter uma boa produtividade. Essa iniciativa está sendo realizada através do programa Terros Café e é uma parceria entre o Polo de Inovação Embrapi, do IEF Sul de Minas e a Quântico Inteligência em Solos. Empresa filha da Universidade Estadual Paulista, Unesp, para Cuxu Pé. A Cuxu Pé, preocupada em atender seu cooperado de forma cada vez mais técnico e científico, nós realizamos uma parceria com a Quântico e com o IEF Sul de Minas, representado pelo Polo Embrapi, para realizar esse trabalho de tipologia da argila do solo. Ou seja, o objetivo nosso é reconhecer a argila presente no solo, porque cada tipo de argila vai contribuir de forma diferente na hora da nossa recomendação. Para a gente ser cada vez mais preciso a recomendar fertilizante para os nossos cooperados, calcário, gesso, rocha, os elementos nutricionais. Essa análise vai contribuir para que nós possamos identificar qual é a argila presente. A partir dessa argila, nós vamos recomendar qual é a melhor dose de rochagem a ser utilizada, qual rocha nós iremos utilizar. E essa rocha, sim, vai contribuir para o incremento e melhoria desse solo. Ela vai ser um auxílio à análise de solo. A análise de solo vai nos dizer os componentes dos nutrientes e esse projeto vai dizer quais produtos melhor se encaixam naquele tipo de solo. Quais produtos eu devo usar para poder estar trazendo os nutrientes para o solo, que melhor se adaptam às condições de solo e tem melhor resposta. Então, nós vamos poder indicar os melhores calcários nas dosagens mais corretas, um ajuste fino do processo, os melhores adubos, organos minerais, derivados de rocha, até chegar em moléculas e aplicação para carbono e água. Quando a gente identifica esse tipo de argila, a gente consegue escolher qual é a melhor variedade. Aqui eu planto um mundo novo, um topazio, um araro ou um catuaí. Qual que é a melhor variedade de soja? Qual que é o melhor adubo? Não estou falando nem de dose, o melhor adubo. Um adubo com fonte de fósforo mais solúvel, menos solúvel. Onde que eu vou armazenar mais água? Onde que eu vou ter o maior potencial para produzir qualidade e volume de café? Então, estamos falando de volume e de qualidade. E também armazenar carbono. Para você, produtor das diferentes regiões que trabalham com a Cochupé, esses mais de 15 mil cooperados distribuídos, vocês podem entrar em contato com o setor de geoprocessamento da Cochupé, o setor técnico, e falar quero entender o tipo da argila do meu solo. E nós vamos valorizar o seu solo juntos. O Instituto Federal Sul de Minas, dentro do polo de inovação da Embrapi, que é o polo agroindústria do café, tem buscado tecnologias que vão atender a produtor e desenvolver nessas tecnologias. E o Cochupé tem apoiado a gente muito nisso, trazendo as necessidades do produtor. Toda tecnologia a gente gostaria de desenvolver para o produtor poder ter melhor produtividade, qualidade de bebida e acesso a essas tecnologias. E esse é o trabalho que a gente tem desenvolvendo junto com a Cochupé. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.